As comissões de educação e fiscalização financeira e controle da Câmara fizeram uma audiência pública conjunta para ouvir o ministro da Educação, Vitor Godoy Veiga Godoy foi nomeado titular da pasta há menos de um mês depois que Milton Ribeiro deixou o cargo após suspeitas de irregularidades Em áudios divulgados recentemente, o ex-ministro aparece durante uma reunião com prefeitos dizendo que priorizava repasse de verbas para municípios indicados por pastores Vitor Godoy Veiga estava no MEC como secretário executivo desde junho de 2020 O presidente da Comissão de Educação da Câmara, deputado Kim Kataguiri começou a reunião listando algumas perguntas para o ministro O senhor teve participação no esquema de pedido de propina envolvendo o ex-ministro e os pastores Como o senhor explica o ofício número 96 de 2020 assinado pelo senhor em que tenta nomear o pastor Ariuto como gerente de projetos da sua secretaria executiva? Não participava de agendas dentro do Ministério da Educação com a participação desses pastores Era uma agenda que era tocada pelo ministro da Educação com a participação do FNDE sem a minha participação Esse ofício era de competência da secretaria executiva, assinatura, mas a indicação do pastor Ariuto para a nomeação daquele cargo foi do então ministro da Educação, Milton Ribeiro O senhor sabia do esquema de sobrepreços de 26 bilhões em kits de robótica para escola sem esgoto e com chão de terra? Vitor Godoy Veiga explicou que não cabe ao Ministério da Educação determinar o que vai ser comprado por estados e municípios São os gestores estaduais e municipais que devem apresentar ao Ministério o plano de desenvolvimento da educação E a partir dessa indicação o MEC faz um filtro, detecta possíveis inconsistências e avisa ao FNDE É o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que faz o repasse dos recursos O que o ministério tem é um cardápio de ações, de eixos, onde cada estado e cada município indica quais são as suas necessidades educacionais Qualquer tipo de irregularidade eventual que tenha sido praticada com superfaturamento ou qualquer outra irregularidade não compete ao Ministério da Educação apurar, mas sim aos órgãos de fiscalização dos municípios brasileiros No caso dos kits de robótica direcionados a escolas, como foi dito, às vezes sem saneamento, sem banheiro, sem conectividade É fundamental esclarecer que esses kits não dependem de conectividade para cumprirem o seu papel Os deputados também questionaram Vitor Godoy Veiga sobre seu plano de trabalho à frente do MEC Nós possamos saber exatamente o seu plano de trabalho, a sua perspectiva no Ministério da Educação Não existe um plano de trabalho diferente que a gente possa pensar nesse momento do que enfrentar os efeitos da pandemia da educação brasileira E é esse o nosso plano de trabalho Em 2019 para cá, a execução diminuiu 8 bilhões em termos reais Em 2022 o valor que está autorizado é 6,2 bilhões menor do que o que gastou em 2021 Essa queda da execução compromete e rasga o plano nacional de educação O plano nacional de educação foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2014 E previa a ampliação gradativa dos investimentos públicos em educação Até 7% do PIB no quinto ano de vigência E no décimo ano de validade do PNE, em 2024, os recursos destinados à educação deveriam chegar a 10% do PIB Vitor Godoy Veiga é o quinto ministro da educação do governo Bolsonaro Se centraliza tantos comentários aqui na questão de ser o quinto ministro Mas nós temos um corpo técnico dentro desse ministério Temos servidores de carreira que mantém o trabalho desse ministério em curso Temos especialistas em educação que mantém o trabalho do ministério sendo executado mesmo em tempos de pandemia e de crítica situação de saúde no nosso país Temos um grupo técnico dentro do PIB 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 Temos um grupo técnico dentro do PIB